Parabéns Ora, efetivamente, eu quero dar os parabéns. Parabéns! Parabéns! Bom, gosto de ver, gosto de ver uma nova época, um novo... É verdade. E você vem com um novo espírito, agora quer dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela grande época. Ao Futebol Clube do Porto? Você acha que eu vim para aqui dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto? E eu estou a dar os parabéns ao Porto Canal, que hoje é o aniversário do Porto Canal, e o cara dá os parabéns porque quer não saber do Futebol Clube do Porto. Pois, é para você, minha. Como o Benfica anda a dar parabéns do que o Porto está bem e você já não fala futebol. O cara vai falar futebol? O cara vai falar futebol! Deixa o Silvio falar dos parabéns do canal porque se vamos falar do Sporting, se vamos falar do futebol, eu fico aqui sem falar nada do meu Sporting. Calma, mas você não vai falar no Sporting? Você não vai falar no Sporting. Oh, Silvio, eu não estou muito para falar de futebol porque este ano ainda não vim no Sporting. Olha, eu não vi a futebol. Ainda 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 não vi a futebol. Mas Bacia, 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 Bacia também está aí com muita letra. Mas olha que vocês também estão a fazer um campeonato. Ultrapassaram só na última jornada o Sporting e vocês também foram a fazer um campeonato. Primeiro, não é a última jornada do interesse, é que ainda estamos no início. Depois já ultrapassámos o Sporting. E depois, não choram vamos à frente toda a gente por causa do bem-crença. Por causa do bem-crença, portanto não vem efetivamente para aí com essas coisas, com essas boquinhas que você gosta muito de mandar assim para o ar. Essas coisas que você gosta de tirar assim para o ar e depois deixar ficar. Foi por causa do bem-crença que o Benfica perdeu. Não me vá dizer então que o bem-crença é capitão as quatro derrotas do Benfica, foi? Foi o bem-crença que deu os frangos de Roberto, foi? Foi o bem-crença, mas também não foi o Sporting. Mas também não foi o Sporting. Uma coisa é bem-crença, outra coisa é Sporting. Temos bem-crença, temos Sporting. Deixa eu dizer uma coisa. Nós este ano, claro, obviamente, o que é que se pode estar sobre isso? Nós tivemos duas saídas muito importantes. Tiveram. Isso é verdade. E isso marcou a diferença da época passada para este ano. Foi uma diferença muito grande porque foram as duas saídas, pronto. E não, isso, eu estou aqui. Se eu ver, estou também. E quando a falar, eu também estou. E a verdade é que o Benfica teve realmente duas grandes saídas que ajudaram muito a ganhar o ano passado o Benfica. que é o caso do Irmino Loureiro e do Ricardo Costa. Que esse é que vos dava. Não, tinha que vir. Tinha que vir a boca. E eles foram assim... Não, não, tinha que vir a boca. Não, não, tinha que vir a boca. Esse não era o do Sporting. Não, 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 tinha que vir. Esse não era o do Sporting. Tinha que vir a boca. Também vou lhe dizer porque... Estamos a ser completamente roubados. Estamos a ser prejudicados pelas equipas de arbitragem. E pronto. E eles vêm sempre para aqui. É verdade. O ano passado vocês ganhasteis um terço dos jogos com um a mais. Tiveram 500 pelas. Alguém falou no sábado. Este ano agora... Eu até vou dizer. Eu até sei. Eu até sei. E sei. E não sou do Benfica. Cruz. E o atura. Eu até sei porque é que o Benfica. A equipa do Benfica anda a jogar menos este ano. Ah, é? Sei. O castro e menos. Sei. Sei que é que pode dizer aqui e pode dizer aqui. É verdade. Que é que o Benfica anda... A equipa do Benfica joga menos. Ora bem. O que é que acontece? Os jogadores. Os jogadores chegam em campo. Estão ali, não é? Olha um pouco o banco. Vem o novo penteado do Jesus. O cabelo todo amarelo. E os jogadores olham assim para o banco. Vem aquilo tudo amarelo. E dizem assim. Ui. Está amarelo. É melhor abrombar. E eles começam a jogar mais devagar. E eles vão com o pé do cabelo. Olha. Se o cabelo tem influência. Eu vou pintar o cabelo de Paulo Sérgio de verde. Um verde à Sporting. Os jogadores começam a correr. A correr. Deixa cá. Você também... Você lá no seu clube. Também está sempre a dizer e tal que a culpa é do Paulo Sérgio. Que a culpa é do Paulo Sérgio. Tem algum jeito. Vocês. Quer dizer. Um outinho sai. Que era uma referência do clube. Que tu deu pelo clube. Não sei quê. E claro que o homem fartou-se, não é? Fartou-se estar numa equipa com a sua. Lá seguiu a vida dele. Como qualquer um tem o direito de seguir. Vocês melhor chamam maçá podre. 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 Vocês terem mandado o Moutinho para o Porto que ele está lá a jogar muito bem. Não. Fica lá muito bem. Fica bem. Fica bem. O Moutinho e o Beluxo. Agora eu acho que até... O Moutinho e o Beluxo ficam muito bem no seu meio campo. Muito bem. Tinha que ter cuidado. Tinha que ter cuidado. Tem. As equipas têm que ter cuidado. Não. Depois tem. As outras equipas têm que ter cuidado para não os pisarem. Eu acho que ele até está ali um bocadinho. Até dá nas vistas o João Moutinho no meio dos outros. Porque uma maçá podre nas antas, no meio da fruta fresca, eu acho que é... Ó Silva. Uma maçá podre. Ali só. Frutão. Ó Galírio. Maçãs dessas podres podem mandar as que quiser que ficam lá muito bem. E quanto a você dizer que ele é pequenino e que o Beluxo é pequenino, não sei o quê. Eu vou lhe dizer. Sabe porquê que este ano temos um meio campo, uma equipa mais pequena? Sabe porquê que há? Não sei. Sabe porquê? Sabe porquê que os nossos jogadores são mais pequenos? Porquê? É para fazermos como o Benfica fez o ano passado. O Benfica? É. É para fazermos como o Benfica fez o ano passado. Vamos ganhar com o jogo baixo. Pronto. Vamos fazer jogo baixo para ganhar, está a perceber? Vem aqui. O senhor da fruta fresca. Vamos ganhar. O senhor da fruta fresca. O senhor do clube. Que toda a gente sabe. Vamos ganhar. O que é que andar aí a fazer por trás e o que é que andar aí a fazer por fora. E você tem o descaramento de me dizer que o Sport Lisboa e o Benfica, uma instituição de respeito e uma das maiores instituições e dos maiores clubes do mundo e não só de Portugal. E você vem para aqui a faltar ao respeito. A falar e é de denegrir o nome deste grande truque que é o Sport Lisboa e o Benfica. Você tem vergonha na cara? Assume! Você é dizer que não sei o que eu sei que vai no Porto e no Benfica. Vocês o ano passado ganharam-me jogos com os jogais todos a tirar-se para o chão. Era penato. Era penato. Nenhum jogador vosso no ano passado. Lá do lado de David Luís, lá do Luísão, que deram ferrada, adorneira. Nunca viram um vermelho. Mão Deus, este ano, há uma vez em Gassinsal disse que não sei o que eu posso jogar. Deus não sei como é. E para não ir ver os jogos fora. Vem fazer não sei o que. Encontramos no estabelecimento a sua prima que acabou de pintar o cabelo de Paulo Sérgio de Viana. Vai pintar o olho. Vai pintar o c**** verde pá.